Música Levantamento, perna esquerda, primeiro pau, afasta bem a defesa Sobe de novo Boa chance, a batida Defesaça do Wesley jogando pra escanteio Vou colocar o Gabriel aqui no jogo Aí vai a equipe do Serrano no campo de ataque Novamente, Fábio, balançou o corpo, passou pelo segundo marcador Finaliza de perna direita o Wesley Pra fazer a defesa Música Música Para a equipe de Belo Horizonte Autorizado, partiu pra bola, escanteio cobrado De saco, subiu o Wesley Tirou parcialmente o... Música 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 Aí o Guilherme tentou cobrança de escanteio Foi afastada, ela voltou pra ele Guilherme puxou pra perna esquerda Fez a finta Levantamento na grande área Ela vai passando o toque do José Guilherme O Wesley fez a defesa Música Gustavo 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 aqui na ponta direita Fez o passe pra dentro da grande área Clareou pra perna esquerda Veio a finalização E pra boa a defesa do Wesley Goleiro da equipe do Bragantino Bem alto o Wesley Música 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 Fica da esquerda Recuperação se manda Juan Acaba o tiro Faz a batida Atenção A defesa A boa defesa Do Wesley Em cobrança Levantamento Bola pra dentro da área Quem chega É a defesa do Wesley Música 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 Sendo por 3 a 0 na marca de 16 minutos e meio jogados. Aí o Francesco tá autorizado, levantamento pra grande área, sai de soco o Wesley. Ela fica viva com o Pedro Henrique. Ela fica viva com o Pedro Henrique. Ela fica viva com o Pedro Henrique. Ela fica viva com o Pedro Henrique.